Oi gente, tudo bem? Dessa vez eu trouxe um vídeo diferente aqui pro canal. Eu resolvi fazer um vídeo, gente, com a cocada filhote. E toda essa trajetória até aqui, tá? A cocada tem quase 5 anos. E muita gente me pergunta como era a cocada quando era filhote. E gente, ela mordia muito, ela era muito sapequinha. Eu postei vários takes aqui de quando ela era bem pequenininha. Inclusive, o primeiro vídeo que vai aparecer aqui foi no dia que nós conhecemos ela, tá? Então, o primeiro vídeo que vai sair assim que eu terminar essa introdução é da primeira vez que a gente viu a bebê e a gente pegou ela pra vir pra casa com a gente, tá? Eu me emocionei horrores editando esse vídeo, vendo como ela era pequenininha. Gente, a cocada dava um palmo, era uma coisa assim surreal. E vocês vão ver alguns takes que ela tá com a orelha raspada, com a pata raspada. Isso, gente, eu já falei disso no canal, só vou falar caso você caiu aqui agora. A cocada passou por um tratamento quando era filhotinho. A gente cuidou dela com muito amor e carinho. E hoje ela é linda, maravilhosa e saudável. Mas quando ela era bem pequenininha, ela precisou ficar internada. A cocada gastamos um horror pra manter ela no hospital, pra ela ficar tomando soro, enfim. E vocês vão ver também um take do meu marido dando como se fosse um leitinho, que é um suplemento que a cocada também precisou tomar quando era filhote. Então, assim, quando eu digo pra vocês que a cocada é minha filha, a gente, ela é. Porque vocês não sabem o que a gente passou com essa menina. Tantas vezes que a gente chorou e hoje é só alegria. Então, eu só vou postar pra vocês os momentos fofos, divertidos. Não vou postar nada dela em hospital, nada dessas coisas, tá? Então, vem acompanhar esse vídeo comigo, porque eu fiquei muito emocionada editando ele. Oi, Cê. Cê tá filmando? Ih, tu tem uma ideia? Candinha, primeiro banho. Três latinhos, olha. Tô quentinha. Calma, calma, calma. Oi, acabei de sair do pet shop. Tô indo pra minha nova casa. Olha a minha caminha. Oi, cocada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que fofo! Nossa, que fome! Que fofo! Que fofo! Poço! Aqui! Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Vem na cama com a mamãe, vem, vem. Ai, que coisa linda da mãe, essa meia fedida ai, vamos ver se ela bate de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, nenê, ai, nenê, ai, ai, ai. Ai, mas a mamãe tá achando tão linda. Ai, ai, que loucura no dedão, que dói demais. No dedão não. Ai, bebê, ai, nossa senhora. Olha só, olha isso. Amor, dói muito. Fia, olha a flor, ó. Olha a flor, ó. É a flor, ó. Não quer flor, nada. Cucada. 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 Dada. E aí, aflor, olha a flor. A flor, aflor, aflor, aflor. Essa aqui é um dedo, né? Pra você morder Essa flor aí não tá muito legal Ela não mexe, né? É o dedo da mãe, você quer? Tá, a flor, aqui ó Vai pegar Esse dedo, você gosta? Desce o dedo, você gosta? Arranca o couro, filha Mois, mois, mois Ai, você pegou mesmo Dói demais Ai, que pocai Marca de dente de frente É o cão feio, ó Amém Vê, 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 vê. Vê, vê. Vê, vê, vê. Vê, 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 vê. Vê, 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 v O que é isso, mamãe? Oh, meu Deus! Pega ela no colo, amor! Que dó! Eu quero muito tomar esse leite por todas aqui! Eu quero muito tomar esse leite! Não precisa pegar ela no colo, pode só pôr na boquinha dela, que ela já... Eu tô tomando leite sozinha! Não precisa mais pegar no colo e nem abrir a boca! Você quer gostar mesmo, hein? Você entendeu? O latidinho na sequência é fome! Não, doutor, não tá mais bonitinho! Que diferente! Que mais? Que mais? Aqui, aqui! Ela fez isso partir e eu já quase tenho um treco! Que ela quase tinha mais? É que eu fui limber o furcinho! Tem mais um pouquinho mais da mais um pouquinho! Não, eu já dei hoje! Ela cresceu! Pega! 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 Pega a bola! Pega a bola! Pega! Não, meu Deus! Ela! Olha que boa icona! Meu Deus! Que barrigona! Cadê seu olho, filha? Cadê o olho do bebê? Cadê o olho? Meu Deus! Olha que gostosuia! Que gostosuia! Oh, mãe! Que gostosuia, mãe! Bye! Linda! Que gostosuia! Oh, pai! Vemmêi,い axi... Que boi! Fiu! Oi Oi tá feliz minha princesa você tá feliz amor olha aqui olha cheia de terra E aí Vamos lá. De que que você está sentindo o cheiro? De que que você está sentindo o cheiro? Hã? De que que você está sentindo o cheiro? Eu só abri o pacotinho e você já sentiu o cheiro? Tá, mamãe vai dar. Sai da fralda. Vem cá, ó. Que gostoso! Ai, meu dedo! Meu dedo! Ai, meu dedo! Ai, meu dedo! Ai, meu dedo! E aí, vai lá, vai! Corre, vai! Vai lá, vai! Corre, corre! Ai, que bolinha de pelo! Que bolinha de pelo, mamãe! Nossa! Vem, vem! Olha! Vai lá! Que linda, celosa, peluda, linda! Ai, que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, meu amor. Moide, você não sabe moider, né? Não ganhei o nome de páscoa, primeira vez. Olha lá. Você quer que a mamãe corte um pedaço? Olha lá, vou cortar um pedaço. Olha lá, olha lá. Olha lá um pedacinho. Eu não sei comer, mamãe. Tem que coitar pra mim. Aqui, ó. Mamãe corta, ó. É gostoso? É gostoso, meu bem. É meu primeiro ovo de páscoa, mamãe. Nossa, que baicona grandona. E essa patinha? Como eu não arranquei ainda? Fala. A mamãe não te aguenta. Não, essa cachorra, ela corre sério risco de vida comigo, gente. Vou amassar ela. Até explodir. Fala. Eu quero, mamãe, eu quero isso, mas é de amores. É de amores. É muito amores. Você gostou muito? Olha a lingona. Que lingona? Que lingona? A felicidade dessa menina. Brincou bastante? Brincou muito. Tá gostoso? Tá gostoso? Ai, que lindo. Meu Deus do céu. O que é isso? Oi, oi. Ai, gente, vocês gostaram? Já deixa o like, porque essa menina é uma guerreira e ela merece muito like de vocês, tá bom? Comenta aqui embaixo qual vídeo vocês mais gostaram. Um super beijo e tchau, tchau!